O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi! Bem-vindas à minha festa de fantasias! Na verdade, era uma festinha em casa. Nós encontramos esse baú mágico cheio de roupinhas fantásticas! Venha brincar conosco! Você escolheu uma vencedora! Você causará uma sensação surfando nessas ondas! O que é isso? Você escolheu uma vencedora! 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 Puxa, você está indo ao resgate Puxa na marca de seleção quando estiver pronto Eu gostei Adorei Meus sonhos estão virando realidade Perfeito Toque neste botão para escolher uma textura Parece uma super heroína Super Você tem talento Tem algum que chame a atenção Fofo demais Parece uma super heroína Toque na marca de seleção quando estiver pronto Eu gostei Adorei Eu nunca me canso de olhar sapatos Toque neste botão para escolher uma textura Você nasceu para ser uma super heroína Toque na marca de seleção quando estiver pronto Fantástico Fantástico Veja onde vai aquela corda Vamos começar a sessão de fatos Se existe uma heroína das fantasias É você Nossas amigas nunca acreditarão Está perfeito Isso é mais que demais Salve o dia Super heroína Toque em qualquer lugar para voar E pegar as fracas do confeiteiro roxo Me está jogando Incrível Que aventura emocionante Hora de salvar o dia E dar uma lição neste vilão Outra noite super especial Mal posso esperar para ver o que tem dentro Devem ser os outros presentes que podemos ganhar Toque aqui para mim Frute incrível É como um milhão de aniversários em um Amor a linda Puxa Toque num tema Para escolher a aventura Demais Hora de salvar o dia Com uma aventura Na caça aos filões Toque na cabeça No unidunite Fofo demais Toque neste botão Para escolher uma textura 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 E aí Em vezes ficará perfeito Toque na marca de seleção quando estiver pronto Que estilo incrível o céu Parece meu aniversário Toque neste botão para escolher uma textura Parece uma super heroína Toque na marca de seleção quando estiver pronto Adorei Tem algum que enxame a atenção? Seleção Fantástico! Acessórios para o cabelo Toque na marca de seleção quando estiver pronto Quando aquela corda Uma aventura Vamos começar a sessão de fotos Frutástico! É a fantasia de super heroína mais incrível que eu já vi Arraste a moldura para tirar a foto que você quiser Arraste a moldura para tirar a foto que você quiser Está perfeito Isso é mais que demais Dove o dia, super heroína Fantástico! É a melhor brincadeira de todas Incrível! Que aventura emocionante! Hora de salvar o dia e dar uma lição nesse vilão Ganhamos um presente! Ganhamos um presente! O que será? Uma roupinha nova! Ulalá! É fruto chique! Caiu como uma luva! Ela está tão linda! Ela está tão linda! Cerejinha! Puxa! Toque num tema para escolher a habitude mais! Hora de salvar o dia com uma aventura na caça aos pilões! Toque na cabeça, no corpo ou no... Unidunite! Fofo demais! Toque neste botão para escolher uma textura!